Ninel Sergeyev Nakulagina, ou Nina Kulagina, nascida em 1924, foi uma personalidade russa conhecida pelas suas alegadas capacidades psíquicas. A primeira vez que os poderes de Nina foram notados publicamente foi durante um entrenamento hospitalar devido a um esgotamento nervoso. Os médicos que a acompanharam viram que ela era capaz de escolher as cores dos novelos de lã que tinha no seu saco sem que ela precisasse de os ver. Este facto atraiu alguns parapsicólogos, que fizeram alguns testes e determinaram que ela tinha de alguma forma habilidades sobre-humanas. Antes deste primeiro registro, Nina já demonstrava outras capacidades. De acordo com ela, na sua infância, os objetos à sua volta se moviam se ela ficasse zangada. Seus poderes hereditários foram passados pela sua mãe. Dona de casa e veterana de guerra, Nina atingiu o estatuto de celebridade durante os anos 60. Em filmes a preto e branco filmados por cientistas russos, era possível ver ela mexer à agulha de uma bússola e mover os mais variados objetos sem lhes tocar. Nos relatos da altura, todos estes fenómenos paranormais eram filmados e realizados sob condições controladas de forma a assegurar a veracidade dos seus poderes. A intenção em estudar os poderes de Nina era ver se ela poderia ser transformada numa arma contra os Estados Unidos e seus aliados. Em uma das suas demonstrações, ela conseguiu parar o batimento cardíaco de um sapo. O próximo passo foi testar os seus poderes em humanos e se de alguma forma, a frequência cardíaca, pressão arterial ou a atividade elétrica do cérebro poderia ser afetada. Um dos investigadores decidiu-se voluntariar para ver se Nina conseguia fazer algo com o seu corpo. A experiência teve que ser interrompida quando o investigador estava à beira de um ataque cardíaco. Estes acontecimentos ocorreram num período de tensão entre os Estados Unidos e a Rússia. A meio da Guerra Fria, qualquer coisa que pudesse mostrar superioridade de um dos países seria usada. No caso de Nina, a propaganda russa era uma tentativa de mostrar o domínio psíquico da Rússia. Em abril de 1990, Nina Kulagina morreu vítima de um ataque cardíaco fulminante atribuído às exigências físicas dos seus poderes. Ao redor do mundo, várias pessoas mostraram os seus poderes paranormais. Uns foram desmascarados como vigaristas, outros imortalizados pelas suas enigmáticas demonstrações. Será Nina a prova do paranormal?